Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Seus pais, humildes camponeses e pacificadores, procuraram dar-lhe uma boa educação escolar e religiosa, na vizinha cidade de Cássia, onde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadurece a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que Rita escolheu como seus protetores. Por volta de 1385, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando, de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através de sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdadas pelos pais, o ajudou a viver, aos poucos, como cristão de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de dois filhos, Jean Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai. Em seu coração, Rita perdoou os assassinos do seu marido. Mas a família Mancino não se resignou e fazia pressão, a ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma e consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Jean Giacomo e de Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que, pelo menos, suas almas foram salvas, sem mais correr o risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela família de Marcino, para que perdoasse e encontrasse a paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas, do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássio. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam, talvez, que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, as orações de Rita e as intercessões de seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo de Mancino. E, após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Narra-se que, durante o noviciado para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar o tronco seco de uma planta e sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde, zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados, capaz de fazer frequentes jejuns e penitências. Suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das suas obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além de sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. Cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para participar de sua paixão. Em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos até a sua morte. No inverno, que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a uma prima que lhe veio visitar em Roca Porena. Dois figos e uma rosa do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver a rosa e os figos no jardim, e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais da bondade de Deus, que acolheu no céu seus dois filhos e seu marido. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio, de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois de sua morte, o corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantida em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo todos os corações no seu gélido inverno. Por este motivo, em recordação do prodígio de Roca Porena, a rosa é, por excelência, o símbolo de Rita. Santa Rita, grande intercessora das famílias, A Ti pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles que amamos. Tuas rosas são sinais de salvação, por isso Te pedimos a paciência e o perdão, a oração e a intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nessa luta. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós!